O homem que diz dor não dá, porque quem é mesmo não diz O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou O homem que diz dor não tá, porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que vai, no canto de ostanha traidor Coitado do homem que vai, atrás de mandinga de amor Vai, 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 não vou, vai, 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 vai Não vou, vai, 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 não vou, vai, 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 vai Tomou, você sempre tem de ir, hein, começa a te esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou pra fazer uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, senhor Saravá, xingou e mandou lhe dizer Se a canto de ostanha não vá, que muito vai se arrepender Perrude pro seu orixá, amor só é bom se doer Perrude pro seu orixá, amor só é bom se doer Vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Chorar, vai, 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 vai Dizer que eu não sou a me entender Nem conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não é só você pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor O homem que diz dor não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz dor não vai Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo é não sou O homem que diz dor não dá Porque ninguém dá quando quer Coitado do homem que cai No canto de orçanha tem dor Coitado do homem que vai Atrás de uma dinga de amor Vai, 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 vai Não vou, vai, vai Não vou, vai, vai, vai Não vou, vai, vai, vai Dizer que eu não sou a me entender Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, o senhor Saravá Chamou e me mandou lhe dizer Se é canto de orçanha não vá Que muito vai se arrepender Percunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Percunte pro seu orixá A você é bom se doer Vai, 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 vai Ao mal, vai, vai, vai Sofrer, vai, 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 vai Jorar, vai, 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 vai De um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Como a estrela aparecer Na manhã de um novo amor Vai, 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 vai Sofrer, vai, vai, vai Chorar, vai, vai, vai Dizer, vai, 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 vai Vai, 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 vai Sofrer, vai, vai, vai Chorar, vai, vai, vai Dizer